Cleusa! Vim reprovar sua geladeira! Dá licença. A gente vai entrando, a gente é meio encherido assim. Dá licença. Cuidado que tá aí, André. Você tá boa? Tô e sei. Eu também, graças a Deus. Vim reprovar sua geladeira. Vim reprovar. É o maridão? Oi, marido. Oi. Isso mesmo, lava a roupa, estende tudo. Dá um beijo aqui, tudo bom? Bom. Como que é teu nome? Carlos. Você tá lavando roupa, Carlos? Não, não. Tô dando arrapada só no fundo de água. Marrapada? Isso é trabalho de homem. Ajudar a mulher, né? Tem que ajudar a esposa. Então, eu vou colocar já os dois adesivos aqui, porque daí a gente decide qual que eu vou deixar. Se vai ser o reprovado ou aprovado. Tá bom. E como é que é a alimentação? Tem salada aqui dentro? Tem. Tem? Vamos começar com a congeladora, então? Se tiver produtos Big Frango ou Gelone, eu deixo os produtos pra você, tá? Se não tiver, eu levo de volta pra casa. Eu e o Andrezinha, a gente racha. Fechou, André? Suspense pro congelador da Cleusa. Olha a Cleusa, já deixou na cara do gol aqui, né, Cleusa? Já deixou aqui, ó. Olha o Big Frango aqui, ó. Já na cara, sobrecoxa. E já deixou também Gelone aqui. Nossa! Esse aqui de abacaxi não que experimentei. É bom? É. Cleuzinha, eu trouxe mais produtos pra gente encher esse congelador aqui. Eu deixei vazio pra encher. Enchei vazio, ó. Você deixou vazio já pra eu encher? Pra encher, mãe. É, mãe. Maridão, vem ajudar a Cleuzinha a encher esse congelador agora! Agora é a parte da geladeira. Agora é a hora. Eu vou encontrar coisa aqui e você vai falar assim, não, isso dentro do meu marido. Não. Não. Você tá rindo? Tipo uma cervejinha? Não, é difícil de tomar cerveja, hein? É, é? Geralmente, quando eu encontro uma cervejinha na geladeira da moeirada, ela fala assim, é do meu marido. Ah, não, eu não encontro. Eu sou difícil de tomar cerveja. O que você gosta de comer? De tudo. De tudo. Carne, é. Salada? Salada, adoro salada. É mesmo? Adoro. Verdura, legumes, tudo? Adoro. Frutas? Opa, adoro também. Mais do que carne? Ô, Cleusa, eu vim com o intuito de reprovar, sabe? Mas não vai reprovar. Vamos abrir, então. Suspense pro refrigerador. Cleusa, tô gostando. Agacha aqui comigo. Vamos começar aqui de baixo já, vem cá. Alface, tomate, cebola, beterraba, pepino de cá, cenoura, granjela, batata e couve. Cebola, cebolinha e abóbora, aquela ali, né? O que foi isso aqui? Abacate. O único abacate. O único abacate. E abóbora. Cadê a fruta daqui? Só tem o abacate? É, a fruta eu coloco aqui, ó. A fruta tá na fruteira ali, ó. Hum, tá bom, aqui eu tava escondidinho, não dava pra ver. Abre tudo aí, Cleusa, deixa eu ver. Ah, bom. Sardinho. Tá tudo sardinho? O que que tem nesse pote aqui? Aqui é uma torta que a amiga da minha filha trouxe. Aqui é leite condensado, que eu abri a latinha, né, daí sobrou e eu coloquei ali. Ah, carota! Repete, não, peraí gente, para tudo, para tudo, para tudo. Pega lá. Escuta o que que a Cleusa falou, que orgulho! O que que é isso aqui? Leite condensado, que sobrou, né, abri a latinha e eu coloquei aqui. E por que que você fez isso? Porque não pode deixar na latinha. E por que que não pode? Porque estraga. Estraga o que? Estraga o leite condensado, né, faz mal depois. Palmas, palmas. O que é que você aprendeu isso? Esse é o problema. É que você aprende. Aprende, sim, é. O que que é esse monte de pote branco? É tudo água. Tudo água? Aqui? É. Bastante água. É só. E aí? Aprovou, né, Lu? E aí? Não aprovou, né, Lu? Aprovou. Não, menina, olha, vem cá, maridão. Fica aqui, pertinho da mulher. Vem aqui. Eu vim, sério, eu vim pronta pra reprovar a geladeira. Falei, sei, vou reprovar a geladeira da criança, vou reprovar. Aí eu cheguei aqui e encontrei bastante fruta, bastante legumes, fruta bastante ali na fruteira, aqui dentro tem um pouquinho, bastante legumes, ou seja, mas não é só isso, né? O que mais? O que que uma geladeira precisa pra ser aprovada? Verdura, né? Carne de frango, carne de... carne normal e o que mais? Leite, ovos, essas coisas, iogurte, queijo. Eu encontrei proteína aqui? Sim. Da onde? É da carne, né? Da carne. Da onde mais? Fala mais. Do frango. Também. Mais uma fonte de proteína? De proteína. Do ovo? Yes! Muito bom. Encontrei frutas e legumes, certo? Certo. Encontrei. Encontrei guloseima também. Guloseima, só o iogurte, né? O flan. É, mas só o flan que eu fiz hoje. Pode? Só de vez em quando. Ah, de vez em quando pode. É, de vez em quando pode. Ou seja, minha gente, não vai ter jeito, eu vou ter que... Aprovar. Opa! Opa! A Lu vai visitar a nossa geladeira e foi aprovada. Muito obrigado. Muito obrigado.